Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Melhora o desempenho de alunos do ensino fundamental no Brasil. Modelo de integração de polícias utilizado na Copa do Mundo é levado ao Nordeste e em três dias de operação prende quase 400 pessoas e recolhe mais de 5 toneladas de explosivos. E ainda, Receita abre segunda-feira consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!